Música Olá a todos que nos assistem Nesses dias nós decidimos falar um pouco aqui no canal da Aquaminas sobre os métodos de criação de peixe os diferentes modos, os diferentes modelos de cultivar peixe já falamos aí anteriormente do cultivo extensivo e semi-intensivo e hoje vamos falar do cultivo intensivo de peixe acompanhem com a gente Música Música Então é isso gente Nas semanas passadas aí, anteriores nós tivemos conversando um pouco sobre o cultivo extensivo e sobre o cultivo semi-intensivo de peixes caso você não tenha visto os vídeos anteriores é importante você entrar aí no canal vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link desses dois vídeos aí do cultivo semi-intensivo e do extensivo para você assistir e entender esses tipos, esses modelos de criações diferentes você entender as diferenças básicas entre eles que isso ajuda bastante a definir que tipo ou qual modelo de cultivo se adequa melhor para a tua situação quando falamos de criações intensivas a primeira coisa que nos vem à mente é colocar muitos animais num mesmo espaço e é exatamente isso que é o cultivo intensivo de peixe a gente começa a colocar mais animais numa mesma área uma determinada área quando pensamos então no cultivo intensivo já pensamos numa criação de peixe com finalidade comercial a gente vai ter um volume maior de peixe aproveitando em relação à área mas nada impede que você cultive o peixe de forma intensiva em um lago na sua fazenda para o seu consumo próprio, para a sua pesca isso também é legal de ser feito e até eu posso dizer que seria no nosso caso aqui de atendimento da nossa piscicultura o caso que a gente mais atende pessoas que tem lagos abaixo de mil metros quadrados vamos dizer assim e que vão cultivar o peixe no modo intensivo vai colocar mais de três ou quatro peixes por metro quadrado para fazer esse cultivo então esse já é um cultivo intensivo e isso é com finalidade às vezes não comercial para se comer o peixe, para ter pescaria e diversão então esse modelo ele é muito utilizado porque ele serve para as duas coisas serve para você criar peixe para o seu consumo e serve para você criar peixe para a venda uma diferença que é bastante que tem que ficar bem enfatizado aqui entre os modelos de cultivo é que, por exemplo, no modelo que a gente apresentou primeiro no extensivo você vai ter alimentação do peixe quase que 100% dessa alimentação em alimentação natural do ambiente que ele vive ou seja, do seu lago ou açude quando passamos para o método semi-intensivo onde a gente vai colocar o peixe num grande reservatório uma carga ainda baixa e acrescentar mais a ração ou outro alimento estima-se que o peixe vai estar dependendo desse alimento que você vai estar acrescentando em cerca de 50% da sua alimentação ele vai encontrar quase 50% do seu alimento no alimento natural do tanque e os outros 50% de complemento seria a ração quando passamos para o cultivo intensivo aí sim, nós vamos ter uma relação muito maior de ração a alimento natural estima-se que o peixe vai consumir apenas 15% da sua dieta diária da sua alimentação, da sua necessidade em alimentos naturais do tanque ou seja, 85% da sua alimentação vai ser aquilo que você vai fornecer por isso aqui já fica a nossa primeira dica e é um primeiro ponto que tem que ficar muito claro cultivos intensivos tem que ser feito com ração e com ração de boa qualidade e várias vezes por dia numa outra oportunidade se você procurar também aí no canal da Aquaminas tem um vídeo esclarecendo as dúvidas sobre ração como tratar do peixe qual tipo de ração qual porcentagem de proteína isso é importantíssimo e eu digo que é fundamental para quem quer criar o peixe de maneira intensiva você vai ter que conhecer sobre ração as fases de cultivo e adequar a ração para as fases de cultivo do crescimento do seu peixe ração de alevino com porcentagem mais alta de proteína ração de venil ainda com proteína alta mas com pellet um pouquinho maior ração de peixe adulto proteína mais baixa um pouquinho ração barateia um pouco para você estar comprando então adequar a questão ração porque ele vai ser uma porcentagem muito alta do seu custo de produção aqui a gente chega num ponto importante quando a gente falava de criações extensivas ou semi intensivas a gente estava ainda utilizando reservatórios ou açudes ou lagos que já existiam na sua fazenda e que você está aproveitando eles para criar peixe quando pensamos em criação intensiva e principalmente se a gente pensa em vender peixe a gente precisa colocar esses peixes ou fazer essa criação em um lago projetado um lago que seja pensado construído de forma adequada para a criação de peixe porque isso vai facilitar o manejo isso vai melhorar o bem estar do peixe o crescimento o ganho de peso dele e você vai ter muito mais facilidade muito mais sucesso na sua criação então eu vou apresentar para vocês agora um lago que tem essas características que você pode adequar ou pensar nisso para a sua criação e também na sua fazenda nossa primeira preocupação na hora de fazer um projeto para a piscicultura na hora de pensar num projeto vamos pensar numa criação de peixe para onde é que eu começo a escolha da área que tipo é o solo onde é que é o local que você quer construir o seu tanque é possível construir tanque em qualquer lugar bom terreno primeira coisa terreno seco terreno sem ser várzea terreno que não seja brejos ou encharcados são melhores para a construção dos viveiros por que? o terreno seco permite que você coloque formato no tanque você vai fazer um bom acabamento de borda fazer os aterros fazer uma boa compactação deixar o fundo livre de lama deixar o fundo mais compactado possível desenhar o tanque no formato que você queira no tamanho que você queira tudo isso facilita manejo e ajuda na construção do lago o terreno de várzea o terreno de brejo vamos dizer assim já é possível criar peixe lá também é possível principalmente para criações não comerciais não é tão indicado para criações comerciais que dificulta quais problemas de construir uma várzea primeiro que dificulta o manejo você precisa retirar os peixes lá o fundo é lama é um atoleiro então é difícil retirada dos peixes você não consegue fazer uma boa desinfecção desse tanque entre os ciclos de cultivo e você tem dificuldade porque você não consegue às vezes retirar água ali de dentro ele não tem nível para você retirar água e secar esse tanque isso é importante entre os ciclos de criação de cultivo você vai ter que secar o tanque e o terreno de várzea tudo isso fica dificultado qualquer local que você for criar o peixe que você for fazer o tanque eu oriento vocês ao princípio procurar um engenheiro ambiental ou em matéria algum órgão responsável um órgão do governo que possa te orientar na construção desse tanque com relação ao tamanho formato como fazer isso e também a legislação ambiental vigente você precisa de retirar uma licença para poder construir o tanque então procure um engenheiro ambiental que possa te dar esse tipo de orientações outra coisa é com relação ao formato do tanque eu sei que na região da mais região montanhosa como nós estamos aqui no sudeste no sul de Minas é difícil de um terreno plano para se construir os lagos mas quanto mais parecido com o retângulo esse lago ficar é melhor o lago retangular ele é um formato bem melhor para você aproveitar a água que está entrando o fluxo de passagem dessa água e para você fazer os manejos nos peixes é muito mais fácil fazer num lago retangular do que num lago irregular de formato ou num lago redondo por exemplo outra característica na construção do tanque é as beiradas do tanque como é que você vai fazer a borda do tanque você nunca faz ela reta pode fazer ela com esse acabamento quase que em 45 graus ela vai tendo uma descida leve para dentro do lago por que que faz isso? primeiro que evita desbarrancamento ele não desmorona tanto as laterais do tanque quando você faz esse tipo de beirada dificulta para o peixe ficar ali furando perfurando essa borda superior que o peixe gosta muito de mexer ali para achar alimento e também ajuda nos manejos quando você vai passar um arrastão uma coisa ajuda bastante na retirada dos peixes quando tem essa borda com esse declivezinho de 45 graus outro assunto muito discutido é sobre a profundidade qual a profundidade ideal para se criar peixe eu particularmente gosto de tanques que variam entre 1,20m a no máximo 1,70m de profundidade por que? vou explicar dá para criar peixe em lagos mais profundos que isso? dá e até bom o peixe se sente muito bem em lagos profundos no inverno ele tem uma certa vantagem porque essa coluna da água protege eles do frio então tem as suas vantagens no entanto para fazer manejo para fazer despesca é muito difícil fica muito difícil então eu prefiro lagos um pouco menos profundos abaixo de 1,70m tem uma coluna da água já razoável tem o sol penetra em uma boa camada dessa água então ajuda nos processos de desinfecção ajuda a esquentar um pouquinho a camada superior então eu prefiro particularmente lagos entre 1,20m inicial e na parte mais profunda no máximo 1,70m é bom que tenha esse desnível de fundo esse desnível de fundo é importante na hora de secar o tanque você vai concentrando o restinho de peixe que sobrou lá no fundinho você faz ele escoa toda a água e ajuda a secar o fundo então melhora bastante para o cultivo por isso a profundidade a gente recomenda abaixo de 1,70m tem que ficar claro que isso não é uma regra tem muita gente que gosta de tanques mais profundos principalmente quando a gente tem criações em lagos gigantescos em lagos enormes geralmente o pessoal vai ter lago mais profundo que isso mas para lago menor do que 1.000m² para mim 1,30m 1,70m está ótimo o peixe vai desenvolver bem você não vai ter dificuldade com isso outra diferença grande nos outros sistemas que nós apresentamos nós não tínhamos como regular a entrada e saída da água nesse sistema intensivo sim nós temos uma regulagem de entrada nós vamos ter uma torneira de água que entra com registro preferencialmente ou alguma outra forma de regular a entrada de água para você dosar algo em torno de 5 a 10% de renovação diária como é que você faz essa conta? você calcula a área do seu tanque ver quantos litros de água cabe lá dentro e você vai renovar em torno de 8 a 10% dessa água diariamente nas 24 horas de um dia de uma noite você vai renovar a água do tanque então esse tipo de controle de entrada de água é importante para você manter uma boa qualidade de água que não falte oxigenação para os peixes que não falte troca nas águas nessa água que não dê excesso de amônio nitrito na água tudo através da entrada de água e durante a noite essa água também ajuda a proteger os peixes no caso um baixo nível de oxigenação essa água suplementa bastante durante o período da noite um detalhe importante que eu vou estar mostrando nesse tanque está vendo como a entrada da água fica de um lado e a saída está aqui do lado oposto a regra é que você coloque a entrada o mais longe possível da saída a ideia é que toda a água que entra no tanque tenha que percorrer todo o lago antes dela ir embora então você tem uma entrada de um lado e saída do lado oposto outra coisa que me perguntam sempre precisa ter saída d'água o tanque precisa ter algum método para esgotar ele sim no sistema intensivo necessariamente você tem que ter um jeito de drenar a água desse tanque a gente tem que conseguir esgotar esse lago de alguma forma porque se você resolver vender os peixes ou mesmo que você não for vender peixe você já está com esse lago com peixe há bastante tempo já não está pegando bem no anzol já tem menos quantidade antes de soltar novo lote é importante secar ele fazer desinfecção e começar do zero nessa hora você precisa secar o tanque se você for vender peixe isso vai ser um trabalho que é rotineiro sempre você vai estar esgotando o lago para tirar os peixes lá de dentro então tem que ter sistema de drenagem eu vou mostrar um sistema bastante simples aqui que é usado para lagos de pequeno porte os lagos de grande porte geralmente são o sistema mais complexo sistema de monges entre outros sistemas que fazem a coleta da água e a secagem do tanque quando preciso mas um sistema bastante simples usado para lagos abaixo de 2 mil metros quadrados é esse sistema de cachimbo que ele nada mais é do que um tubo passado aqui pelo fundo do lago esse tubo geralmente é utilizado em cano de 4 polegados ou 100 milímetros e ele tem aqui uma curva que vai subir a parte que vai controlar aqui o nível da água nesse tipo de sistema a gente está jogando fora a água de cima uma coisa importante no sistema intensivo é que é importante você descartar a água do fundo e não a de cima você vai estar descartando a água mais pobre de oxigênio vai estar descartando a água mais fria a água que você tem uma pior qualidade essa é a água interessante de descartar a água do fundo e não de cima qual é a exceção a regra se você não tem tanta água assim na sua propriedade você quer fazer tanques na sequência eu quero fazer um tanque fazer outro de baixo e outro de baixo aí me perguntam não é possível fazer isso isso não prejudica o peixe prejudica sim não é o ideal a situação ideal é ter entrada e saída de água individualizada cada tanque tem a sua entrada e a sua saída e essa água vai embora isso é o ideal mas a gente sabe que por vezes não dá essa situação para fazer a situação ideal a gente tem que reutilizar essa água jogar de um tanque para o outro se você vai reutilizar a água tire por cima senão o peixe de baixo vai sofrer muito tire a água superficialmente e jogue nos tanques de baixo se você vai fazer a água da forma correta de um tanque vai, entra e sai e vai embora descarte a água do fundo você vai estar tirando a pior água do seu tanque deixando a água melhor para o cultivo dos peixes legal mostrando o sistema de escoamento de água simples, simples, simples o tanque está seco foi reformado restaurado aqui é o lugar do esgoto vou mostrar aqui o detalhe abaixo do aterro a gente deixou um tubo de 4 polegadas está aqui a boca do tubo então ele está na parte mais profunda do tanque é interessante isso o tanque começa mais rasinho conforme a gente conversou e termina aqui mais fundo o que vai aqui chamado de sistema de cachimbo uma curva de 90 graus encaixou aqui e aqui vai o cano que vai marcar o nível nesse caso esse cano já era daqui eu já sei o nível que era o tanque então está aqui a profundidade do meu lado colocou o cano quando a água do tanque subir essa água vai embora por cima então o que a gente conversou se essa água fosse reutilizada em outro tanque deixa do jeito que está agora a dica é para quem vai fazer criação intensiva joga a água fora do fundo e não de cima como é que a gente vai fazer isso eu tenho um tubo aqui de 150 que é um pouco mais grosso do que o 100 milímetros a gente vai vestir um tubo no outro ver se eu consigo aqui que ele é meio grandão está aí o que vai acontecer aqui com o meu tanque agora a água vai ter que entrar por aqui passar entre a parede dos dois tubos certo aqui vai ser a entrada da água ela vai subir e aí ela vai continuar marcando o nível no tubo de dentro a hora que o tanque estiver cheio eu marco aqui a água veio até aqui eu corto esse cano um pouquinho acima aqui porque que vai fazer isso se o caso entupir aqui em cima a água ainda passa por cima mas aqui eu consigo retirar a água pelo fundo e não por cima fácil né quando vai fazer o início da criação que seus peixes ainda estão jovens você não coloca esse tubo vai deixar a água saindo por cima é mais fácil você colocar uma telinha para os peixes não irem embora então no início você protege por cima vai ser instalado esse tubo quando o teu peixe estiver maior que é quando realmente você vai estar utilizando muita água desse tanque e aí sim o peixe grande não vai entrar ali caso você tenha medo de entupimento que aqui pode juntar a terra com o passar do tempo uma lama entupir isso aqui pode fazer alguns furos também aqui ó a água está entrando por esses furinhos e não vai entupir o cano de dentro então é isso agora você já conhece como tem que ser o lago de cultivo de peixes para fazer uma criação intensiva você já conhece os detalhes da construção do lago você pode olhar se o teu lago tem esses requisitos ou se você precisa consertar alguma coisa ou em caso de novos projetos como é que você vai ter que construir esse tanque esse lago de criação tá bom? espero ter ajudado fica de olho aí no canal que na próxima semana a gente vai dar continuidade no assunto não acabou porque a gente vai estar passando dicas importantes para a criação intensiva de peixe hoje conhecendo a estrutura semana que vem falando um pouquinho sobre o manejo e o cultivo intensivo de peixe vou ficando por aqui um abraço até nosso próximo encontro tchau